Aplicação pessoal, vereador Frosni. Uma boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente Dalminho, cumprimento todos os colegas vereadores e a vereadora Eliana, público aqui presente, membros da mesa, doutor Antônio, o Alaír, a Elisandra, a imprensa falada, escrita, televisada, funcionários da casa. Senhor presidente, vou usar a minha explicação pessoal para tratar de vários assuntos que eu escutei, todos os colegas vereadores, as reivindicações dessa casa, a qual eu acho que nós todos estamos empenhados num objetivo só, ao qual nós fomos conduzir desta casa, o bem-estar da população de Itumbiara. Rantificando, assim, reiterando as palavras do nosso colega Bengala, a população espera de nós, todos os 13, 12 vereadores e a vereadora, é serviço prestado. É serviço junto ao Poder Executivo, junto ao Governo do Estado e junto ao Governo Federal. A respeito do IML, eu acho que vocês já ouviram várias vezes o meu desabafo aqui nessa tribuna, inclusive, num dia que eu cheguei, até errei também, Silvia, não foi só você não, que era apresentação por escrita, eu pedi para o ex-presidente Bengala, que eu já estava na explicação pessoal, que eu passei a noite em Goiânia para liberar um corpo de lá para cá. Na UTI, eu acho que nós temos que ver, porque também está aí o doutor Marcelo, o doutor Alcídio e o Valdeir, que são, para mim, médicos. O corpo clínico, que eu tive com o secretário da Saúde, o atual, o Adriano, e nós precisamos ter aí, contratar meio rápido, médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas, que ainda não tem, que não existiam a UTI do município. e se eu estou, nós não podemos inaugurar uma UTI sem essa turma. Essa foi a informação que o secretário me passou. Porque o antigo secretário, ao qual eu admiro muito, Vanderlei Domingos, já havia me questionado a respeito do convênio com o Hospital São Marcos. e foi a ideia dele, junto com o prefeito, construir essa UTI para poder desonerar o município. A intenção foi boa, a UTI parece que está pronta, está lá, então, agora, falta isso, acho que nós temos que juntar os colegas vereadores, ir ao prefeito para poder cobrar dele a inauguração dessa UTI. quanto aos trabalhos da casa, eu te parabenizo, Domingo, pela união e pela transparência, ao qual você está dando uma oportunidade de nós todos vereadores pedir em nome da Câmara, a hora que eu ouvi a vereadora Eliana te comunicar do ofício sobre o caminhão do reciclar, que você disse à Câmara Municipal os três vereadores. Quanto a isso, eu te parabenizo, ainda falou que 80 mil, que nós estamos fazendo repasses para o prefeito, acho que agora, nesse segundo semestre, o senhor repassou, vai dar 650 mil reais, de repasse da Câmara para o município de Itumbiara. Então, acho que, como nós vem falando, e vamos tentar ter, vamos ter essa união entre os colegas e deixar dentro daquela sala de reunião, na sala azul, no seu gabinete, os colegas vereadores, que a população está esperando de nós, é essa cobrança do governo estadual ir à Brasília, ir à... Essa semana passada mesmo, eu estava em Goverlândia, atrás de um deputado federal, que aquilo, ele foi eleito por aqui, eu não quero saber se eu apoiei ele ou não, ele teve voto em Itumbiara, ele tem que ter compromisso com a população de Itumbiara. Então, é todos, nós todos, até, vou falar para vocês, eu não sei se eu faço um desabafo por escrito, se eu mando um ofício para a Getop, eu queria ver se nós passava a GO 309 da Estrada Velha aqui, de volta para o município, porque agora nós não sabemos de quem que cobra mais. Lá está intransitável. A coisa ali ficou feia, gente. Não tem como. Eu dei uma vez, o novo vereador, lá em casa saiu duas vacas para o churrasco. Eu não vi nem o pedaço da carne, nem o asfalto até hoje. Quando fui eleito, agora, em 2013, até num programa de rádio, você estava junto, eu, o governador, ia asfaltar, ia asfaltar, e eu saí falando para todo mundo ali. Hoje, eles falam, chegando e perto de mim, perguntam, se o asfalto era de açúcar ou de borracha? Porque se for de açúcar, derreteu. Então, eu acho que, nessa união, se nós juntarmos, em comitivas, essa Câmara Municipal, indo à Goiânia, como já houve, sugestão de colegas vereadores, semana passada, indo à Brasília, cobrar recurso para a nossa cidade, cobrar a aplicação desses recursos na nossa cidade, eu acho que a população de Tumbiara será muito bem servida e nós estaremos fazendo o nosso trabalho, que é de funcionário do povo. A partir do momento que nós entramos dentro dessa casa, nós somos funcionários do povo. Então, nós temos que trabalhar para o povo. Quem não quiser trabalhar para o povo, não pode estar aqui dentro. e parabenizar todas essas instituições que estão aí prestando esse serviço à população de Tumbiara. Que esse projeto, amanhã, o nosso presidente da CCJ falou que já vai dar os parecer, que vai ser votado. porque essas instituições estão fazendo a extensão do poder público com o pessoal que está aí para poder doar a sua mão de obra, como vocês, que nós admiramos, o voluntariado, que pega esse vácuo que fica do poder público e essas instituições acolhem no seu berço. São instituições sérias essas que estão nesse projeto. Para mais, eu sei que vamos conseguir com a transparência do nosso presidente, com a união dos colegas vereadores, essa casa vai sair lá na frente, vai marcar a sua história nesse bienio de 2015-2016, como marcou 2013-2014. Muito obrigado. Obrigado.